O mês de maio marca o início da colheita do café. O Brasil é o maior produtor mundial da bebida e também o maior exportador. Imagine você que numa área ao redor do Parque Ibirapuera, em São Paulo, há uma plantação de café bem antiga, cuidada pelo Instituto Biológico. E todos os anos, ele abre as portas nessa época, para que as pessoas conheçam e até colham os grãos de café. Para quem vive numa selva de pedra, né? Uma aventura e um privilégio e tanto. Vamos ver na reportagem. Bem no meio da capital paulista, o fim de semana teve um programa diferente. Colher café com as mãos. A gente achou bem interessante essa proposta. Eu não sabia que tinha o cafezal no meio da cidade. O cafezal tem quase 2 mil pés e fica no Instituto Biológico. É uma oportunidade para aprender bastante sobre o cultivo da planta. No caso desse ramo aqui, ele tem quase todos os estágios. Ele tem o verde, o amarelo, o verde amarelado, que é o verde cana, o cereja e o coco, que é esse grão que já está seco e preso ainda no ramo. Só que a característica sensorial que demonstra a melhor qualidade se encontra no grão tipo cereja. O próprio Instituto Biológico foi criado por causa do café. Isso porque lá nos anos 1930, as plantações começaram a sofrer com uma praga chamada broca. E foi aqui no cafezal plantado no Instituto que os pesquisadores descobriram um jeito de combater essa praga. Eles conseguiram achar uma véspa que eles trouxeram de Uganda, que é um insetinho que faz o controle biológico da broca. Mais que aprendizado, para Maria, a visita fez lembrar a infância. Era uma vida difícil, né? Não era fácil, não. Era ficar embaixo do pé de café colhendo lá e, ai gente do céu, nós ficávamos com as pernas tudo doendo. Mas mesmo assim tem saudade. Mesmo assim era melhor que o de São Paulo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma